Bom gente, no episódio de hoje nós vamos conversar com o Celso. Celso Martins vai falar sobre governança corporativa de produtos digitais, a gente vai explorar esse tema aqui, está escrevendo um livro sobre isso, e também está o Bruno Pereira aqui para ajudar, enriquecer o programa. Bom, Bruno, você já se apresentou em outro episódio, mas fala brevemente aí. Bacana. Então, a gente tem encoberto bastante esses temas de produtos, tentando ver como se constrói produtos digitais com sucesso. Hoje em dia tem várias práticas que vão desde a experimentação e validação das hipóteses de negócio de uma forma mais inteligente, como também da preparação desse produto digital para ter sucesso no ambiente que ele vai rodar. Quase tudo que está nascendo hoje de produtos acaba rodando na nuvem, isso na prática envolve algumas etapas de engenharia também. Um dos temas que a gente tem trabalhado bastante, que acho que vale a pena cobrir com o Celso também, é o da observabilidade, que é como você prepara aquele produto que está sendo construído para ser visível e analisado por quem quiser acompanhar, seja um stakeholder interno, seja um cliente final, esses pontos não acontecem automaticamente. Se a gente não prepara o produto para que ele seja, na prática, fácil de acompanhar, é a própria governança, é um tema que cobre bastante isso, pode acontecer da empresa não ter condições de operar aquele produto da forma adequada e aí muita dificuldade aparece. Então, acho que a ideia é acompanhar essa discussão sobre governança, trazendo aspectos de observabilidade, de monitoramento, como que se opera um produto digital com sucesso hoje. Se apresenta aí, Celso, para a gente. Tá, legal. Primeiro de tudo, muito honrado estar aqui na presença de duas figuras tão ilustres, né? Milfon já conheço aí desde pelo menos 2009, se for contar o Guji, então eu conheço o Milfon desde 2004. O Brunão é um pouco mais recente e tal, mas também é um cara sensacional. Muito obrigado por ter a oportunidade de estar junto com vocês, né? Meu nome é Celso Martins, eu tenho uma longa história na TI, né? Eu ganhei meu primeiro computador com oito anos de idade, foi um TK 2002 Color em 1985, tá? E logo de cara, quem teve um TK 2002 Color sabia que uma das únicas oportunidades que você tinha para fazer com ele era programar. Ele vinha com um basic built-in e tal, e aí quase que imediatamente eu comecei a me interessar por programação. Ele vinha com um livro preto de comando de basic e tal. E a partir daquele momento, praticamente, eu já escrevi a minha primeira linha de código junto com o meu pai, printei meu nome na tela, fiquei super feliz, porque meu nome apareceu na televisão, né? Aquela coisa bem de criança. E aí a gente foi evoluindo, migramos para PC, tá? Em 92 eu tive uma BBS, uma Bulletin Board System, junto com o meu irmão, Eternal BBS. Eu era o Eternal Master, ele era o Fireman. Na época eu já programava em Clip, eu já tinha passado para a DBS3, depois do DBS3 eu passei para Clipper, e aí a gente foi avançando. Nessa época eu estudei um pouquinho de assembly, a gente fazia proteção de disquete para não copiar em software, principalmente que meu pai desenvolvia. instalava computador, montava placa. Nesse mesmo período ali, para 92, 93, como eu já tinha muita experiência com PC e tal, eu comecei a dar aula de particular, de DOS 6.2 na época, porque na época você não tinha um Windows, até tinha um Windows já, o 3.1 e tal, mas você precisava entender alguma coisa do sistema operacional para criar uma pasta e tal. Então eu ensinava até algumas velhinhas a fazer o MD, o nome da pasta, o MKDIR, o RM, como você apagava, como você copiava na mão no console. Era bem difícil e tal, mas também era bastante divertido. Em 99 ali eu fiz um curso de Delphi, Delphi 4, passei para o Delphi. Em 2000 eu fiz um curso de rede da Microsoft, o MCSE mais I, ainda em NT4, tá? Em momento nenhum trabalhando diretamente com programação, tá? Eu sempre trabalhei muito com manutenção, até ali 2002, quando a empresa de manutenção que eu trabalhava tinha uma oportunidade para desenvolvedor, tá? Delphi. Eles souberam que eu, através, na editora das Países Amarelas, que eu trabalhava fazendo a manutenção, eu comecei a fazer um sisteminha para controle de ordem de serviço, de OS e tal. Isso chegou nos ouvidos do dono da empresa, do Rodolfo Zappa, meu amigo até hoje. O nome da empresa era Archive. E ele falou, cara, se tu aprender orientação a objetos, eu te dou a vaga, porque eu prefiro muito mais promover alguém internamente do que chamar alguém de fora. Meu irmão já tinha trabalhado nessa empresa, já como programador, então ele já conhecia a família e tal. E, cara, eu não sabia nada de orientação a objetos, eu programava Delphi, tipo, clicar e programar o método, clicar e era isso que eu fazia. Comprei um livro, que naquela época não tinha tanto o Google, né, eu até tinha acesso à internet, mas não era tão fácil como é hoje. O nosso Google era a Saraiva, né, do New York City Center, o Bruno é carioca, não sei se... Sim, sim, sim. Não, aquela saudosa Saraiva, aquela Saraiva Mag Store, né, aquela... Iis! Ela acho que era uma das primeiras do Brasil, Mag Store e tal. E era a única, a gente morava na Taquara, ali em Jacarepaguá, então era bem perto, assim, para chegar ali no New York. Era o nosso Google, então a gente ia para lá, metia a mão nas prateleiras e tal. E começava a olhar no índice, ah, isso aqui vai resolver o nosso problema atual. A gente comprava o livro, levava para casa e começava a fazer. Mais ou menos nesse período, nessa vibe, tá? Um pouquinho depois, ali para 2004, eu conheci... Eu conheci a XP. É que eu sempre me considerei uma pessoa muito extrema, né? Então... Tanto é que o título do meu blog, que eu abri em 2009, se chama Desenvolvimento Psicopata a Qualidade Total. Então, eu sempre me considerei uma pessoa bem extrema, assim, em tudo. E aí eu estava, cara, eu não sabia nada de metodusagem, sabia muito pouco de processo, eu gostava muito da parte técnica, gostava muito já da orientação a objetos, eu já tinha aquela bíblia do Bertrand Meyer, Object Oriented Software Programming, alguma coisa desse tipo assim, agora não vou lembrar o título. Está ali na minha prateleira, mas eu não vou pegar agora. Mas eu não sabia nada de processo, zero à esquerda de processo. Só que aí eu passei por uma prateleira e estava lá, Extreme Programming. Eu falei, pô, eu me considero um cara extremo, programação extrema, eu peguei e comprei o livro do Kent Beck, tá? Comecei a ler e ali foi meu primeiro contato, de fato, com o processo, tá? Passei por algumas empresas, trabalhei muito back-end sempre a minha vida, tá? Em 2004, eu fui para uma empresa que trabalhava com GPS, já lá em 2004, com rastreamento de caminhão, com segurança de caminhão e tal, os caminhões das frotas e tal. Eu construí o software que fazia a tradução da mensagem, vinha uma régua binária gigantesca do satélite e tal, a gente quebrava aquela régua e transformava isso em dados, né? Vinha informação, vinha um dado e a gente transformava informação. Logo depois eu fui para a Accenture e na Accenture também, os meus cinco anos de história na Accenture foi basicamente com back-end, tá? Eu trabalhei durante muito tempo no Vitria, Business, esqueci agora o resto do nome, mas o Vitria basicamente era um middleware, né? Que fazia a conexão entre o CRM, que era o Cibial, com o sistema financeiro, que era o Arbor. Então, eu trabalhava nessa meiuca aí, então eu falava com uma máquina de um lado e falava com uma máquina no outro. E sem experiência web nenhuma. Passei, saí da Accenture e fui direto para XP, XP Investimentos. Lá eu já fui trabalhar direto com o processo, tá? Eu não codava, apesar deles usarem... Não, não usavam. Acho que era a C Sharp lá. Nessa época eu já trabalhava com Java, tá? E a partir de 2004 eu precisei aprender Java. Foi quando eu entrei no Guji e conheci a maioria das pessoas que hoje são meus amigos. O Yoshima conheci no Guji, o próprio Mufon eu conheci no Guji, o Paulo Silveira, os irmãos Silveira e tal, Maurício Linhares, uma galera bem boa, assim. Você já está mais uma vez salvando a vida das pessoas, né? A vida era muito mais fácil quando era com Java. É verdade. Eu gosto, até hoje, cara. O mais recente que eu trabalhei com Java agora foi em 2014. Eu vim para Floripa para trabalhar com Java, por incrível que pareça. Numa empresa grande que tem aqui na Softplan, né? Eu vim através da Uncash com o Samuel Crescense, já avançando um pouquinho na história, né? Na XP eu era quase como um SM, naquela época eu já conhecia bem o Kanban, tá? Eu já vim estudando. Eu participei de uma mesa épica numa churrascaria no Adhaio Brasil de 2010, que o Alisson Vale estava ensinando por Yoshima Kanban, tá? Eu estava nessa mesa e estava bem perto deles, assim. Foi quando eu, até a época que comecei a me aproximar mais, inclusive, dos dois. Mas eu fui contratado pelo Manuel Pimentel, na XP Investimentos, para atuar com o processo, para atuar com, mais ou menos, como Scrum Master, tá? Fiquei um tempo lá e, depois de seis meses, eu recebi uma proposta do Felipe Rodrigues. Eu tinha conhecido o Felipe Rodrigues no Maré de Agilidade do Pantanal, em 2011. A gente trocou altas ideias do Paulo Vasconcelos, eu também conheci nessa época e tal. Trocamos altas ideias e ele estava precisando de um consultor para atuar na GVT de Curitiba. Eu já estava querendo sair do Rio de Janeiro, inclusive, quando eu estava trabalhando no NACCenture, eu estava tentando já sair do Rio de Janeiro, tentei morar em Recife, mas acabou não dando certo por conta da negociação com a empresa, tá? E acabou aparecendo essa oportunidade para rodar transformação digital, na época ainda se chamava só de transformação ágil, numa grande empresa que era a GVT. Era uma grande oportunidade, eu ia ficar body shop, ia morar lá, enfim. E nessa mesma época, eu comecei a aprender o Robin Rails, tá? Porque além de ser consultor, de vez em quando eu dava umas gatilhadas em alguns produtos lá da Crafters e tal. E o Felipe começou a me mentorar e a me ensinar, o Felipe e o Vinícius Coyato, que eram os dois sócios da Crafters, começaram a me mentorar e me ensinar Rails. E eu gostei bastante, eu gosto muito do Java, mas eu acho ele muito verboso, assim. E o Rails, tu consegue fazer as coisas escrevendo muito menos código, né? Você consegue ser produtivo, escrever teste e tal, acabando escrevendo muito menos código. Então, no final de 2013, eu saí da Crafters, fui para um cast, recebi uma proposta. Voltei para o Rio de Janeiro, passei dois meses no Rio de Janeiro e recebi... Na época, o Samuel Crescensio era o chair da Adiaio Brasil. E eu já participava da organização da Adiaio Brasil desde 2012. Mais fortemente, a partir de 2013. Em 2013, o Manuel me transformou em chair de inscrições do Adiaio Brasil. E aí, com esse contato muito próximo com o Samuel, eu expliquei para ele que eu estava saindo da Crafters e tal, e que talvez eu ficasse um pouco ausente. Ele pegou e falou, cara, a gente está contratando aqui, tu sabe Java? Eu falei, sei e tal, estamos contratando aqui para uma empresa e tal, faz o nosso teste, se der certo, se tu tiver afim de vir para cá, você vem. Eu fiz o teste, passei e fui conversar com a minha esposa e tal. Eu falei, vamos mudar de estado de novo. Meu pai quase não acreditou, mas ele falou, cara, vai e seja feliz. Meu pai sempre foi dessa vibe, dessa política. Acabei mudando para Santa Catarina. A gente fez um projeto inteiro de seis meses na Softplan. Depois disso, acabou o contrato daquele projeto, tinha outros, e eu acabei virando gerente de desenvolvimento da OnCast. Então, eu ajudava na gestão do time, do pessoal. Eram poucos devs, eram quatro, cinco devs e tal, e eu ajudava na gestão dessa galera, empresa bem pequena, bem acolhedora e tal. E nesse meio tempo também, eu nunca gostei só da gestão. Eu sempre gostei de estar na produção, de estar fazendo alguma coisa e tal, relacionada, de fato, a trazer algum resultado para a indústria. E também de ser bilável. Eu sempre gostei de ser bilável, das minhas horas, estarem gerando riqueza direta para a empresa que eu estou trabalhando. E aí, nisso, a gente começou. O Samuel já tinha construído a pirâmide Lean, então ele já tinha alguns leads e algumas situações de consultoria e tal. E eu voltei a dar consultoria pela OnCast. Então, eu dividi meu tempo entre a gestão do time e consultoria em clientes externos. Em 2015, acabou não dando certo. A OnCast, entrando um pouco em 2015, ela acabou fechando as portas e tal. Dificuldade de receita, dificuldade de venda. E foi um negócio muito louco. Porque eu tinha conhecido já o pessoal da Thaler, que a gente tinha feito um projeto em conjunto com a OnCast. Quer dizer, eu, OnCast, tinha feito um projeto em conjunto com a Thaler. Ajudando e tal, porque foi uma flashband. Foi até para a Diário Brasil de 2014 e tal. Então, eu conheci a Thaler através da OnCast. Quando eu negociei minha saída com o Samuel, desliguei o telefone e liguei na mesma hora para o Rafa, que era uma empresa com sede aqui. Hoje em dia, a gente é totalmente remoto. Mas, na época, era uma empresa híbrida com sede aqui em Santa Catarina. E eles têm uma vibe muito boa, assim, que batia muito com o que eu imaginava para uma empresa. Tanto é que eu falo que, cara, com 37 anos, eu achei meu lugar. E hoje em dia, eu só saí da Thaler se eu for saído, se me tiraram. Então, era uma galera muito boa, assim. E eu peguei e passei o telefone, literalmente, liguei para o Rafa. Falei, cara, estou saindo da OnCast. Vocês têm interesse em contar com o meu serviço e tal? Ele, cara, tenho sim. Vem para cá. Juro por Deus. Tipo, meia hora depois, eu recebo uma ligação do Felipeiro me pedindo indicação de desenvolvedor Rubem Reyes. Aí eu falei assim, cara, eu estou saindo da OnCast. Mas, cara, eu já comecei a conversar com a Thaler. Talvez a gente consiga fazer um bem bolado aí, de parte da semana eu ficar na Thaler, de parte da semana eu ficar na Cáfters. Cara, resumo da ópera, deu certo. Eu fiquei na Thaler terça e quinta. Eu fazia consultoria. E ficava meio que como adiar o coach. E segunda, quarta e sexta, eu era dev na Crafters, tá? Eu equilibrava meus dias nisso aí. Eu gosto muito desse tipo de variação. Só fazer uma coisa me deixa, como eu falei, só fazer uma coisa me deixa meio estressado. Cara, e foi um negócio muito legal, porque principalmente o Rafael Cáceres, que é o CEO da Thaler, ele, os sócios deles, né? E os sócios deles, cara, praticamente jogaram a empresa na minha mão. Então, eu digo que foi e dificilmente outro trabalho vai superar o sucesso que eu considero que é o sucesso que teve no meu trabalho na Thaler, tá? Eles me pagavam, tinha terça e quinta que eu ia para lá só jogar ping-pong. Que empresa hoje tu imagina pagar, sei lá, 500, 600, mil reais a hora de um consultor para o cara ir ali jogar ping-pong. Mas a importância disso é que eu consegui fazer uma leitura completa da Thaler estando inserido no sistema. Então, é muito rápido. O sistema começou a me notar como uma parte integrante dele, tá? É como se eu fosse um nó dentro dele. Mas eu também, como eu já tinha alguma experiência com teoria dos sistemas e tal, e já tinha lido algumas coisas, eu não me deixava ser absorvido por esse sistema. Então, eu fingia que eu estava lá dentro para poder ser aceito e para a gente não ter aquele problema da teoria da observação, né? Que o comportamento muda assim que você começa a observar, né? Que é aquelas questões todas e tal, enfim. Então, eu acho que eu consegui bastante sucesso nisso. A galera, de novo, era muito boa. E aí, aos poucos, e sem muita dor, eu fui fazendo algumas mudanças evolutivas em conjunto com o pessoal, tá? E aí, acabou nascendo isso em 2015. Em 2016, a gente já conseguiu criar a primeira inovação, tá? Que foi o custo médio por demanda, tá? Que é uma métrica que, logo depois de ler o livro do Dom Heinertsen, The Principles of Product Development Flow, eu estava numa pira muito grande de misturar dinheiro com a operação, tá? Cara, eu preciso trazer dinheiro para a operação. Porque o Dom fala lá no livro que, cara, métrica que não... Em primeiro lugar, que uma métrica sozinha, ela não diz muita coisa. É bom você sempre buscar uma relação de uma métrica com outra. E outra coisa, se você não tem uma métrica envolvendo dinheiro, você, normalmente, não tem uma métrica final. Você tem uma métrica proxy, tá? Então, eu fiquei nessa paranoia de tentar achar alguma coisa que a gente conseguisse relacionar com a operação e com o dinheiro e acabou nascendo o CMD. O CMD, ele nasceu com esse objetivo, mas é engraçado que em conversas dentro da talha, como eu disse, é um ambiente muito rico. O Rafa estuda muito. O Rafa devora livros, assim, como se fosse a gente, entendeu? Então, ele começou a devorar o livro do Dom também. E foi interessante que o CMD, ele evoluiu para ser uma métrica. Agora, eu já estou misturando a história com a introdução do assunto, tá? A gente viu que o CMD, a gente notou que o custo médio por demanda, ele era uma métrica que mapeava a lei de Brooks. Porque quando você faz uma contratação, você aumenta o custo do seu time. Então, eu faço uma contratação hoje, bota uma pessoa nova no meu time, eu espero que o meu throughput caia. E o throughput sozinho não quer dizer muita coisa. Então, significa o seguinte, o CMD, ele é simplesmente os custos operacionais de um time dividido pelo throughput. e aí você decide se você quer colocar custo de AWS, custos de ferramentas, custos de IDE, custos desse tipo de coisa, ou se você vai usar só o salário dos desenvolvedores. Se você usar... O importante é o seguinte, se você usar... Começar usando só o salário dos desenvolvedores, se você mudar para colocar AWS, colocar custo de IDE, você vai perder a série histórica. Porque ele vai dar um pulo e não vai estar mais coerente com o que você estava fazendo antes. É, uma coisa que o Celso não falou é que ele... Primeiro que ele citou aí na trajetória dele, metade do povo que fez agilidade no Brasil nas últimas... Pelo menos nos últimos 15 anos. Ah, ainda esqueci de uma coisa. Foi mal, foi mal. Cara, esse meu trampo na GVT que o Felipe me levou, eu trampei junto com o Klaus, e com a galera da Objective, e aí foi o que eu mais me aproximei do Klaus, e, cara, aprendi muita coisa louca com ele. Foi mal te interromper, mas eu esqueci de mencionar meu grande brother, totalmente. Então, além de você ter trabalhado com metade do povo que estava fazendo internet no Brasil, o Celso não comentou, mas ele também era um rápido evento, não era só a Jair Brasil. Maré de agilidade, o Celso rodou o Brasil inteiro, eu tinha até comentado com ele que eu sou uma vergonha, não conheço metade das capitais do Nordeste, e o Celso é o recordista de todos esses eventos. Então, estava presente não só palestrando, mas também... Não, não palestrando, não. Maré, tu nunca palestrou? Não, eu não palestro, né? Eu não palestro. Para fazer esse tipo de coisa aqui... Começa agora. Cara, nem gravar vídeo do jeito que estou fazendo aqui eu normalmente faço. Então, você conseguiu me tirar da toca. Não, eu tirei das mãos de conforto. É que eu... E você me falou também que é o lançamento do livro que você não falou publicamente ainda. Sim. Você vai falar agora sobre esse assunto aqui no canal.